As Guerreiras do Amor é destaque nos palcos paulistanos nessa temporada já de janeiro chegando com estreia no Teatro Folha. E a gente vai falar um pouquinho dessa história, conhecer um pouquinho da temática desse espetáculo que já foi ensinado, né? Pelo que eu dei uma pincelada aí, muitos anos de idade, 30 anos, primeira montagem em 1988 no Teatro Cante do Mês, em Paraná. Pois é, a Larissa Matheus e o André Matos estão aqui, sentados na nossa fileira VIP para contar um pouquinho dessa história. Tudo bem? Tudo certo. Tudo bem, graças a Deus. O que a gente pode falar dessa montagem? Essa é uma comédia maravilhosa de Domingos Oliveira, baseada na Lisístrata, do Aristófanes. Então, Domingos escreveu As Guerreiras do Amor, se baseando no Aristófanes, misturando textos de roteiros dele que ele não filmou, com histórias do Marquês de Sade, um elenco engraçadíssimo, só gente jovem, bonita. É uma comédia erótico-romântica, que eu tenho certeza que vai agradar a todos nos palcos do Teatro de Folha, a partir do dia 10 de anel. A gente falou 30 anos, a história mudou? Ou pouca coisa mudou dessa história de 30 anos para cá? É isso que é curioso, né? Que a última montagem foi há 30 anos, mas partindo do original da Lisístrata, a gente tem uma data aí de 400 anos antes de Cristo. Trabalhando já temáticas que hoje voltam a borbulhar e parece que o tempo não passou, né? É incrível essa questão da mulher hoje em dia, da força da mulher. Hoje a gente vê mulheres aí à frente de potências mundiais muito grandes e a mulher cada vez mais manda nesse mundo, não só na casa da gente, como também no mundo do planeta. E isso é maravilhoso, o cara já preconizou isso há 2.500 anos atrás, né? Não tem mais como você escapar. Pobre daquele que acha que esse mundo é dos homens. Não é mesmo. Sempre foi das mulheres. As mulheres são muito mais lindas, muito mais românticas. E as mulheres dominam muito o espetáculo, Marisa? Sim, nós somos um grupo de seis em cena, versus seis homens. E essa luta entre poderes acontece de uma forma muito divertida em cena. E estamos buscando dar força à dramaturgia que o Domingos propõe, trabalhar com esse poder que ele coloca, nos dá nas mãos através da palavra. Então, estamos buscando isso, trazer isso em cena. Que esse poder se revele também na nossa presença ali no Paulo. É difícil lidar com mulheres na liderança, André? Eu acho que não. Eu acho que eu sou apaixonado pelas mulheres. Eu acho as mulheres maravilhosas, incríveis. E eu acho que é um... Eu sinto um prazer muito grande. Me sinto abençoado em poder trazer esse tema hoje em dia, mais uma vez, porque já é a quarta vez que eu monto esse espetáculo. E essa comédia, como eu já te disse, baseia-se no Aristófanes, né? Que a Lisistrata, ela propõe uma greve de sexo para que a guerra entre Esparta e Atenas acabe. Então, através dessa greve de sexo, ela propõe que os povos entrem em paz. Uma coisa que está muito... Hoje em dia o planeta está tão desequilibrado, né? Hoje em dia a gente vê tanto desequilíbrio. Agora a questão política, econômica, cultural, social, religiosa. Está tão... As coisas estão tão desorganizadas e em desequilíbrio. Que eu acho que qualquer proposta vindo das mulheres e que fale de amor, de humor, de alegria... É muito bem-vinda, eu acho. E eu acho que como a gente já falou no início, é um tema muito atual que vai mexer com o espectador e vai fazer o público se identificar de alguma maneira do que ele convive em casa ou do que ele vê, né? No seu vizinho. A gente pode dizer assim? Exatamente. Tem essa identificação de alguma maneira? Sim. Eu acho que o próprio uso do gênero, comédia, né? Já causa essa identificação imediata. E as situações que o Domingos coloca também e que o Isser tem trabalhado dentro da direção para isso tomar força em cena gera uma identificação imediata porque é impossível a gente não se reconhecer em pelo menos dois ou três personagens aí dessa saga. Certamente. É, e é um privilégio você, através da comédia, poder trazer a reflexão à sociedade desse momento que a gente está vivendo, né? Que é a função primordial do teatro, né? Fazer com que a sociedade reflita sobre aquilo que a gente está vivendo. E fazer isso numa comédia, comédia é muito engraçada, essa comédia, eu tenho certeza que ela vai levar a plateia às gargalhadas profundas, porque foi sempre assim, né? Faz 30 anos que a gente faz esse espetáculo e há 30 anos ele é um tiro de comédia. Então eu tenho certeza que você vai ver o teatro, você vai se divertir muito. Além de ver mulheres, homens maravilhosos em cena, belíssimos, talento azérrimos. É um barato a peça. São 12 no elenco, não é isso? São 14. 14. É, na verdade, o original éramos 12. E aí, para essa montagem aqui de São Paulo, a gente, eu e você, chegamos à conclusão que seria melhor botar mais dois para aproveitar melhor a juventude que está ávida para entrar em cena, você está entendendo? É isso que eu digo. Vocês vão se contagiar com essa energia jovem, com essa beleza jovem, essa turma que está fazendo o teatro, que é maravilhosa, maravilhosa. Tem muita gente mesmo no elenco e a gente, na maioria, são jovens, né? Que estão no início de carreira, com pouco tempo de carreira. Estamos muitos. Muitos e belos e belas. Esse elenco é um dos elencos mais lindos com o que eu já trabalhei, mais sensual, mais engraçado com o que eu já trabalhei na vida. Olha, só para começar, Larissa Mateus, Monique Hortolani, Gabriela Monteiro, Bruna Tadar, Mayara Justino, Andressa Lely e Annalice Pierre. As mulheres, só para começar, os homens. E os homens, então, nem se fala, porque é uma rapaziada engraçadíssima, os tipos, né? Porque quando a gente fez os testes, a gente procurou tipos. Então, a gente tem tipos belíssimos, misturado com tipos muito característicos, né? Porque é quase que um exército de Branca Leone. Então, sou eu, André Matos, Ronaldo Sayade, Denis Félix, Robson Guedes, Rodrigo Vicencio, Tito Sofredini, quem mais? Isaac. Isaac Medeiros. É uma turma da pesada, que junta com essas mulheres, vira uma química que você não tem noção de quão engraçado, belo, sensual, erótico e romântico é. 14 em cena. 14 em cena. 14 é um número maravilhoso, porque é o dobro de 7, o 7 é cabalístico, né? Assim como o 3 também. Então, é quase o 8, o 8 é o infinito. Então, está tudo certo, está tudo maravilhoso. Só falta você. E me sinto renovado, contagiado. Estou muito feliz de poder participar desse elenco, desse elenco renovado, né? Porque o primeiro elenco fomos. Maitê Proença, Vizatomé, Luísa Periceiro, Priscila Rosenbaum, Duai Assunção, Dedina Bernardelli, Domingos Oliveira, eu, o Frederico Eça, filho do Domingos e do Lizinho Eça, o Miguel Oniga, o Ricardo Kozowski e o Oran Figueiredo. E foi uma peça muito particular, porque muita gente casou ali, naquele espetáculo. Eu casei com a Luísa Periceiro, minha primeira esposa, que nós casamos na igreja. Maitê foi nossa madrinha, Domingos, nossa madrinha, Maria Clara Machado. Então, foi um espetáculo muito significativo nas vidas desse elenco. Primeiro, a gente namorou muito entre a gente, depois se casou, depois se separou, tivemos filhos, somos amigos, até hoje, amigos profundos. Foi um encontro de amor. Foi. Um encontro de amor. Assim como o nosso. Um encontro de amor. Assim como o nosso. Bom, a gente só tem que parabenizar, reforçar o convite aos nossos espectadores. A montagem está em cartaz do Shopping Pátio Gianópolis. Tem sessões às quintas, às nove da noite, às sextas, às nove e meia, e aos sábados, às sete. Gente, obrigada, parabéns e sucesso dessa temporada. Eu que agradeço a gentileza aí do convite. e volto a convidar vocês para assistir o espetáculo. Sextas, quintas-feiras, às... 21. Sextas, às 21h30, e sábado, às 19h, no Teatro Folha. Compra logo o teu ingresso, porque é uma curtíssima temporada. Então a gente tem a expectativa de que os ingressos vão esgotar logo. Então liga logo para o teatro e garante. Fica atento nas promoções também. Se você tiver interesse em levar o nosso espetáculo aos domingos, para a periferia de São Paulo, ou para as cidades próximas, é um espetáculo muito fácil de viajar. É só entrar em contato aqui com o conteúdo teatral e falar com a Isabel Gomes. Isabel. É isso aí. Tá certo. Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Muito sucesso. Tá bom pra nós. Tá vendo há mais tempo. Você que ama teatro está curtindo os nossos vídeos? Então dá o seu like. E se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo. E clique aí no sininho, para receber todas as nossas notificações. O Fileira VIP é a sua conexão direta com os melhores espetáculos em cartaz nos palcos paulistanos. Bora sentar nessa fileira VIP com a gente. E aí